Começamos essa transmissão com uma triste notícia de perda, gente Um famoso, bonito, seguido por mais de 1 milhão e 700 mil pessoas Infelizmente foi encontrado sem vida Isso num estacionamento Já já todos os detalhes pra você dessa triste informação que acaba de chegar Antes, aquele recado rápido pra quem não tá inscrito aqui no canal Para fazer isso, só clicar no botão vermelho da inscrição Ative também o sininho para sempre estar recebendo nossas notificações E o nosso encontro no Instagram, ele continua através do Arroba Jornalista Fernando Borges Triste informação confirmada pelo site da revista Quem Um famoso foi encontrado sem vida, gente, dentro de um carro Que tava num estacionamento Ainda não se sabe o que motivou essa perda Mas segundo a primeira análise da perícia Não havia sinais de violência no corpo desse famoso Que acumulava mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no TikTok Nas próximas semanas, deve ser revelada a causa da perda do Cooper Noriega Que tinha 19 anos, era bonito e muito famoso na rede social Muito triste Nossos sentimentos e até a próxima conexão E aí E aí